Saudações e sejam bem-vindos, e no vídeo de hoje eu vou fazer o review do episódio 4 do novo anime de Capitão Tsubasa, que vai trazer a história dos acontecimentos do Mundial Sub-16. Se você não sabe o que está acontecendo e chegou agora, eu criei uma playlist aqui no canal com tudo o que você precisa saber sobre esta nova temporada, vai estar na tela final ou no descrição do vídeo, ou link para esta playlist. Então já compartilhe o vídeo com um amigo, deixe um comentário, e se você ainda não assistiu o episódio, fica até o final do vídeo, que eu vou te falar onde você pode assistir também. E antes de eu começar o review, deixe o like para ajudar o canal, você não tem noção de como o like ajuda a aumentar o envio do vídeo para outras pessoas, e isso realmente ajuda muito. No vídeo review dos episódios anteriores, a quantidade de likes ficou bem abaixo da quantidade de pessoas que assistiram os vídeos. Então me faz um favorzinho, rola a tela para baixo e já deixe o seu like neste vídeo para ajudar o canal. E agora sim, sem mais delongas, vamos lá. Para termos uma melhor compreensão sobre o anime, eu separei o review em top. Um, o anime, onde eu vou falar sobre tudo o que aconteceu no episódio em específico. Dois, comparação com o mangá, onde eu vou falar se teve mudanças, quais capítulos foram adaptados ou se teve alguma coisa inventada para o anime. E sempre que eu for destacar alguma cena para falar, em comparação ao mangá, vai ter eixo vermelho. Comparação com Shin Kepita e Tsubasa. Obviamente que comparações com o irmão mais velho terão que ser feitas, para saber qual a melhor adaptação deste arco. O review de hoje vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados nos meus vídeos. Nos vídeos anteriores eu apenas comentava o que tinha acontecido no episódio e apenas isso, apenas relatava passo a passo o que havia acontecido. Mas no vídeo de hoje eu quero realmente comentar com vocês sobre algumas coisas que aconteceram neste episódio e que chamaram a minha atenção. Um dos pontos mais cruciais do episódio de hoje e que vem se repetindo nos episódios anteriores é o técnico do Japão, Tatsuo Mikano. Porque a gente vê nele uma certa insegurança quanto a seleção japonesa. Ele é o treinador, ele dá os treinamentos, ele que bota no time quem vai jogar e tira o o pessoal do time. E mesmo assim, quando Tsubasa chega para poder enfrentar o Hambúrguer no episódio anterior, ele não coloca o Tsubasa em jogo porque dois jogadores não queriam, sendo que se eu não me engano haviam 17 convocados e dos 17, dois não queriam que o Tsubasa entrasse no jogo. E pela opinião desses dois, que eram o Ryuga e o Matsuyama, Tsubasa não jogou naquela partida. Agora temos a partida contra o Bremen, que pelo que o Akabayashi disse no episódio, é o segundo time mais forte da Alemanha, ficando atrás apenas do Hambúrguer. E por causa da opinião destes dois também, o Tsubasa não jogou de novo. E até algo ali que o Akabayashi vai reclamar, porque a opinião do Matsuyama é porque o Tsubasa não participou do campo de treinamento, mas a equipe foi feita em menos de 10 dias. Então, insistir nisso é burrice, porque ele vai ficar com o melhor jogador deles no banco de reservas por um motivo tão fútil. E nessa hora, o técnico Mikami deveria colocar a opinião dele e o que ele pensa acerca disso acima dos demais jogadores, porque todos queriam que o Tsubasa jogasse, menos o Ryuga e o Matsuyama. Só que ali eu vejo um pequeno entrave do time, porque para escolher o capitão, quando o Tsubasa não estava presente, o Mikami fez com que todos os jogadores votassem em quem eles queriam que fosse o capitão do time. Daí teve 12 votos para o Ryuga, se não me engano 9 votos para o Matsuyama e teve um voto para o Tsubasa, e foi ele que votou nele mesmo. Coitado do Tsubasa. Então, todos aqueles jogadores que votaram, eles confiaram o seu voto ou no Ryuga ou no Matsuyama. Só que daí, estes dois jogadores, justo estes dois, que ganharam o voto de confiança de toda a seleção para serem os capitães, eles tinham uma opinião contrária ao jogo do Tsubasa. Ao Tsubasa participar daquelas partidas, porque ele não estava nos treinamentos. Daí como fica a cabeça do Mikami agora? Os dois jogadores não querem que ele jogue. O resto do time quer que o Tsubasa jogue. Só que todo o time votou naqueles dois que não querem que ele jogue, para que ele se torne os capitães do time, Ryuga o capitão e Matsuyama o vice-capitão. E agora, o que fazer? Tanto que o Kabayashi mesmo vai questionar o Mikami e questiona o time do Japão, porque por esse motivo tão pequeno, eles deixam o Tsubasa de fora da partida. E, se eles não colocarem os melhores em campo, eles vão perder uma partida atrás da outra. E é isso que acontece no episódio. O Japão perde novamente de 3 a 2 para o Bremen. E pela partida fraca do Japão, a seleção da Itália se recusa a jogar com o Japão, porque eles não veem benefício nenhum. Ah, o que eu vou ganhar jogando contra esse time que já perdeu duas partidas seguidas? A Itália se recusou a jogar contra o Japão, visto que o Japão não estava nos seus melhores dias. Matsuyama e Ryuga treinaram até a noite. Ryuga estava com a perna machucada porque estava treinando com a bola 3 vezes mais pesada que o Kira deu para ele. E o melhor jogador deles estava no banco de reserva. O Japão precisou o Tsubasa pegar uma bola de futebol e enfrentar toda a Itália e ainda marcar um gol no goleiro número 1 da Europa, naquela faixa etária, que é o Jim Hernandes, para o Ishizaki ter que implorar e ajoelhar e todo mundo pedir para o Tsubasa jogar. E o Japão sem o Tsubasa, infelizmente ele perde mais da metade da sua força. Porque o time ideal do Japão, que todos, até mesmo Nikami e o Misugi tinham planejado, o Tsubasa era uma peça fundamental. Porque ele iria encaixar no meio-campo e o Matsuyama que estava no meio-campo iria levar a liderança, a guarda e a determinação dele para a defesa. E isso iria aumentar a força da defesa. Tsubasa no meio de campo iria controlar o meio-campo e iria fortalecer o ataque. Pois os passes e as jogadas criadas pelo Tsubasa, com todo respeito ao Matsuyama, são melhores que o do Matsuyama. Então tem esse entrave, porque o time não consegue encaixar, porque o espírito de equipe deles está abalado. Porque o melhor jogador deles está no banco de reservas. E agora eu volto ao personagem principal disso tudo, que é Tatsumikan. Até mesmo na partida contra o Bremen, ele se pergunta se o que ele está fazendo está certo. Porque ele sempre respeitou os jogadores, sempre tentou fazer os jogadores serem independentes e sempre respeitou a vontade deles. Só que a vontade, não digo de todos né, mas do espírito de equipe, não havia um 100% de aceitação para o Tsubasa jogar. E essa falta de todos quererem que ele jogasse, estava levando o time para baixo. E ele se pergunta se ele deveria ir contra os capitães do time e colocar o Tsubasa na partida ou não. Bom, a sorte né, que no final da partida ali, contra o Bremen, no final do enfrentamento, na verdade, do Tsubasa contra a Itália, eles fazem as pazes, vamos dizer assim. O Matsunema disse que não tinha nada contra o Tsubasa e que não queria que ele jogasse, exatamente por ele não ter participado dos treinamentos. Mas vendo ele jogar ali contra a Itália, marcando o gol no Jimi Hernandes, ele disse que nem precisaria do Tsubasa nos treinos, que ele realmente faz por onde para estar na seleção japonesa. Já o Ryuga, ele simplesmente concorda com a decisão do capitão e assim todos os jogadores aprovam o Tsubasa jogar. Outra coisa que acontece nesse episódio também, é o Akabayashi chegando no time. Ele chega, se apresenta e fala que a partir daquele momento, ele vai estar junto da seleção japonesa como jogador. O Hamburgo liberou, fez a liberação dele para ele poder participar do Mundial Sub-16. E a presença do Akabayashi na seleção japonesa deixa alguns jogadores incomodados. O Akashimazu se sente pressionado, porque ele pensa que o Akabayashi vai ser o titular. O Ryuga fica pressionado, porque a princípio ele era o melhor artilheiro do Japão, porque fazia gol em todo mundo. Mas no Akabayashi ele não consegue marcar gols. Então a presença dele ali, a princípio, vai incomodar muita gente. Mas a gente vai ver no futuro que a presença dele ali é extremamente necessária para a evolução desse time japonês. E o último ponto que eu quero falar aqui sobre o anime em si, é que essa posição arrogante, essa posição chata, essa posição irritante do Akabayashi, tem muito a ver ali com o técnico Mikami. Falei primeiro do Mikami, depois falei do Akabayashi e agora vou falar dos dois juntos. Porque no início do episódio, o Akabayashi pensa que o Mikami falou com ele, para ele instigar os jogadores japoneses. Porque ele teria que demonstrar para eles a verdadeira força do futebol europeu. E o Akabayashi sabe muito bem disso. Quem viu o flashback dele nos episódios passados sabe que ele, para estar defendendo e ser um bom goleiro como é hoje, ele sofreu bastante na mão dos alemães. Os caras tinham chute mais forte, chute mais rápido e o Akabayashi teve que treinar além da conta, para poder se colocar no mesmo nível do que eles, porque ele chegou no nível abaixo. Então ele conhece o nível do futebol europeu e é isso que ele estava tentando passar para o Japão. Tanto que o Mikami fala que ele queria que o Akabayashi fizesse essa demonstração de força para eles, para eles verem como o mundo é grande e como lá tem vários outros jogadores tão bons ou até melhores do que eles. Porque eles venceram todas as partidas dentro do Japão e estavam, não digo se achando, mas eles viam com a confiança lá em cima. Mas aí eles levam um choque, uma goleada avassaladora, eles tem que se reconstruir e recomeçar do zero. Para aí sim, eles se reencontrarem com o seu futebol e vencerem aquela adversidade. Por fim, eu não sei se o Tatsuo Mikami, ele é um gênio incompreendido ou ele não tem ali o que é necessário para estar na frente da seleção. Depois a gente vê que a maioria das decisões quem toma é o Misugi, ele apenas acompanha. Nessa questão do Tsubasa, ele tira o melhor jogador porque o time não queria que ele estivesse em campo, sendo que com isso o Japão acumulou duas derrotas seguidas. Não digo que o Tsubasa iria mudar a partida contra o Hamburgo, mas a partida contra o Werder Bremen era vencível. Mas, por que o Tsubasa não estaria em campo, eles acabaram com outro resultado negativo. Por isso eu peço que você deixe aqui nos comentários, após essa minha reflexão sobre Tatsuo Mikami ou Kabayashi, o plano dos dois para mostrar para o Japão a verdadeira força europeia, o que você acha do Tatsuo Mikami como treinador? Diz aqui nos comentários. Esse episódio contém duas partidas dentro de si, e como essas partidas foram retratadas no mangá, ajuda muito o desenvolvimento do episódio, pois foram partidas mais paradas, sem muitos movimentos, apenas com os acontecimentos sendo narrados, ajudando em muito a animação das partidas. Aqui eles puderam gastar quase todo o orçamento do episódio para o enfrentamento entre Tsubasa e a seleção japonesa Sub-16. E fala real, essa parte do anime ficou muito boa, com a animação bem fluida e de muito bom gosto. E novamente, a gente percebe o esforço da equipe de animação para tentar, com baixo orçamento, trazer uma animação de qualidade para a gente. Com isso, infelizmente, uma hora ou outra sempre escapava algum jogador meio estranho e com cara de maluco. Nada que tire o brilho do episódio, mas a gente percebe que mesmo em cenas estáticas, alguns desenhos distoam da normalidade. Talvez esse seja o episódio que mais comeu informações do mangá, visto que eles deixaram de adaptar três cenas no mínimo interessantes. A primeira é mais uma cena que explora o romance em Capitão Tsubasa, com Kumi, Yukari e Sanai conversando sobre como Kumi vai se declarar para Tsubasa e Yukari rindo das duas apaixonadas. A segunda é imediatamente após a partida entre Hamburgo e Japão, que mostra a dupla argentina, Pascal e Dias, se encontrando com o técnico da seleção dele, Barbas, que perguntou como foi o jogo e se eles prestaram atenção no camisa 10 da seleção japonesa, pois ele recebeu uma informação de que aquele jogador seria muito perigoso para as seleções sul-americanas. Os dois respondem que o Japão não tinha jogadores bons e perguntam quem havia lhe dado essa informação sobre o Japão, e o técnico respondeu que foi um antigo amigo representante da seleção brasileira, Roberto Rumi. Já a terceira é uma cena que envolve Schneider e sua irmã, com eles voltando para casa e conversando sobre seus pais. Neste episódio eles terminaram de adaptar o capítulo 88 do mangá, começando de novo do Zeno, e começaram a adaptar o capítulo 89, que tem como título Outro Jogador Forte, em suas primeiras páginas. Tirando a parte que não foi adaptada, tudo que está neste episódio está no mangá. Eu apenas me pergunto como eles vão mostrar o enfrentamento de Misaki e Pierre na escadaria, visto que ele já recebeu a camisa 11 de Katagi, e está prestes a fazer uma coisa, que se eu falar aqui, pode ser considerado spoiler, então eu não vou falar. Acho que temos uma adaptação ganhando pontos para ser a melhor adaptação do Mundial Sub-16. Neste capítulo nós temos o tão aguardado flashback do Akabayashi, onde conta parte de sua história quando chegou na Alemanha. Parte essa, que nem sequer é mencionada em Shin Captain Tsubasa. A título de comparação, com essa mesma quantidade de episódios, Shin Captain Tsubasa adaptou quase totalmente o capítulo 90 do mangá, e isso deixando muitas partes de fora da história. Já Capitão Tsubasa 23, em 4 episódios, acabou de chegar no início do capítulo 89. No quesito adaptação de história, Capitão Tsubasa 23 tem uma vantagem enorme, mas no quesito traço da animação, parece que Shin Captain Tsubasa não quer jogar a toalha. Pois todos os personagens são muito bem desenhados, algo que em Capitão Tsubasa 23, às vezes deixa a desejar. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir até aqui. Se ficou até o final do vídeo, é porque você quer saber onde assistir Capitão Tsubasa 23. Eu já falei dos reviews dos episódios anteriores, e vou falar nesse de novo. Entrem no nosso site, lá vai ter as atualizações periódicas do anime, até estar legendado em português. Vai ter a rau japonesa, depois legendado em espanhol, e por fim, legendado em português. Certo? Deixe aqui nos comentários, o que você achou dessa review deste episódio. Se a parte que eu falo do anime, agradou vocês, ou vocês preferem como eu fazia nos episódios anteriores. Apenas relatasse tudo o que aconteceu, num resumo do episódio. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Se ficou até o final, foi porque eu estou. Deixe um comentário, compartilhe com um amigo para assistir também, e deixe o like para ajudar o canal. Estamos em busca de uma meta. E o seu like nos ajuda, dia a dia, a ficar mais próximos dela. Muito obrigado por assistir, e até a próxima.